Tá aqui em frente já Vai malta, temos aqui o amigo Joca e aqui o amigo Q, que este é no seu nome Carlos Estes dois, vocês já conhecem aqui o Joca, trouxe o belo Renault 5 Turbo que eu farto-me dizer que está no meu top 5 Ainda vamos ver, ainda continua lá E ele trouxe-nos aqui outro Renault 5, mas este é ligeiramente diferente daquele turbaço que trouxeste Mas vocês já estão a achar assim, mas que bela merda de carro que o Joca estou levou, quer dizer ele levou um muita boa e uma grande merda É o 880 Calma, porque o segredo está aqui Segura aí Joca, segura aí O segredo está aqui O que é que temos aqui amigo Joca? Então temos um motor GT Turbo Fácil, fácil, motor GT Turbo com uns toquesitos Olha, agora vocês vão fazer assim Vão subscrever, partilhar, podem dar uma vista de olhos no antigo projeto do Joca E depois voltam aqui para ver a segunda parte, digamos, e a seguir à introdução Deste projeto Deste projeto De Renault 5 TL 1100 TL 1100 TL Com Vita da Mina Vita da Mina Vai, até já que eu vou andar de Renault 5 mais uma vez Vita da Mina Vita da Mina Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha, temos velocidade. Temos? Temos, temos. Temos velocidade. Um bocadinho de fita-coda não faz. Já não conta. Um macho sei. Já não conta. Então não temos velocidade. Já temos velocidade outra vez. Já temos velocidade outra vez. Isto é, sempre que para, damos-lhe a pancadinha de amor. Olha. Temos velocidade. Temos, temos. Já temos descompressão. Temos descompressão. Faz 0,5. Já não falta tudo. 0,5. Só não falta tudo. Já temos combustível. Temos temperatura, temos contratações, temos tudo. Temos combustível. E temos cabo de acelerador. Então vamos lá, amigo Joca. Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Obrigadão pela tua segunda participação aqui no meu canal. Sempre disponível. E aqui, trouxe esta aqui. Olha para ele. Olha ali, ala, 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 ala. Ala, 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 ala. Ala, 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 ala. Ala, 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 ala. Ala, 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 ala. Ala, 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 ala. Ala, 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 ala. Ala, 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 ala. Ala, 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 ala. Ala, ala, ala. Que isto é um 1.200? 1.108. 1.100. 1.100. 1.100. E diz-me, isto é de que ano? Isto é de 88. Era teu. Conta-me a história deste carro. Do carro só. Só do carro. Isto começou com uma simples brincadeira. Eu e o Carlos tínhamos lá em casa um motor de GT Tour. Pá, então fizemos motor à venda. Não aparecia ninguém. Até o ponto nos lembramos. Olha, vamos comprar um carro. Vamos fazer um projeto. e fizemos isto aqui. Um sleeper? Um sleeper. E este compraram o quê? O LX? Algum conhecido? Não fiz um conhecido, foi através do amigo meu conhecido. Estava o quê? Bom estado? Não, não, estava em bom estado, como está agora. Estava parado lá para Lisboa e então fomos buscar e começamos a trabalhar nele. A trabalhar nele. Diz-me, vocês de estética não lhe fizeram nada? Nada. Está só meio polido, está meio polido. Foi só um teste, o carro não tem brilho nenhum. E então foi uma só no teste, polido parte do carro, vamos ver como é que ficava. Só que o tempo não é muito, olha ficou. Ficou, ficou metade. É ainda, por enquanto. Olha, eu sou e os meus subscritores, se quiserem, participem aí nos comentários. Eu sou o pulgista, pulidos metade. São metade? Metade. Traças, traças o carro, pulos metade, pintas numa lateral do carro, a jantezinha, tudo bendito. Metade, metade. De um lado, pelo lado que vais da esquerda, está limpo. O da direita, é aquele velho, quando desultrapassares, ele diz, vai a lata velha, vai a lata velha. E diz, de estética, estás a pensar deste algo assim? Agora falando mais a sério. Sim, de estética, a ideia inicial seria polir o carro todo, pintar os plásticos que estão queimados e arriscados, e meter eventualmente uma jantezinha e abaixar um bocadinho. Essa é a ideia que temos neste momento. Mas que dejeita tudo, não está? Não, não, não. Manter assim o slipa. O slipa, jantezinha no 80, para ficar o mais secreto possível. Mesmo aquele, ai, charu, tipo, mas toma lá uma descarga. Toma lá uma descarga. Olha, a ideia será essa. Manter o carro assim o mais, eu gosto disso. Acho que eu sou um gajo de onda de tampões, meu, portanto. Um gajo que tem uma onda de tampões. Discreto. Discreto. Eu digo já, eu para mim ficava mesmo assim, nem pintado. Nem pintado. É pá, as duas versões, pá, fica assim que fica giro, fica mais secreto ainda, ou então tudo feito e fica mais bonito. É pá, ver um no 5TL a fazer isto. A fazer isto. Qualquer coisa não está bem. Qualquer coisa não está bem. Olha, tudo no caminho para cá. Estavas-me a contar que já tiveste umas peripécias. Ou seja, tu tens peripécias a toda hora. Até há uns momentos atrás, quando levei com a tampa com Kiwi de cima. Nota, isto foi combinado assim. O Joca, pá, eu não sabia que ele estava a construir este carro. O carro que é com o amigo. Com o Carlos. Pá, estás aí, estás aí tão caladinho, participa disto, pá, estás com vergonha ou quê? O que tavas a fazer com ele? Eu não sabia, mas vi. Ele ia lá anunciar este carro para venda. Fui. Sim, sim, sim. Quando eu me disse, pá, este carro tem de ser filmado. E o Joca, não tens, pá, isto não está acabado. Isto falo, não, não. Vamos já filmar, nem que sejam depois. E fizeste-me vir. É, fizeste-me vir, calma aí. Olha aí o português. Olha aí o português. Macaco. Essa agora foi boa. Essa foi boa. Esta vai para os bloopers. Vai para os bloopers. Não, e o Joca veio aqui ao canal e no caminho para cá. Conta-me o que é que se passou. Não, a mim já me contaste. Conta aos subscritores. Pá, no caminho para cá paramos na autoestrada para ver se estava tudo bem. Isto é uma coisa que ainda não está terminada. Não está acabada. E quando pusemos o carro a trabalhar instantaneamente fez 7 mil rotações. Pá, e o carro ficou todo engelhado de acelerador. Pá, e ficamos ali parados. Partiu-se o carro do acelerador. Ficou todo desfeito. E tu já vinhas preparado. Já vinha preparado. Com um cabo, um cabo de embreagem e ferramenta porque isto é carro velho. É carro velho. Mas nada que sujar as mãos não tivesse. Nunca se sabe o que é que pode acontecer. Mesmo agora a filmar. Sim, 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 sim. Depois deixou de marcar a velocidade. Deixou de marcar o combustível. Tudo no caminho para cá. Tudo no caminho. Pá, partiu o bicho de quanta quilómetros. E com a fita, maravilha que tinhas aí. Conseguiu-se dar a vontade. Conseguiu-se. A gente já estava a planear por aqui um GPS. Para vermos a velocidade do GPS. Mas aqui a fita do chinês. A fita do chinês resolveu aqui a situação. Pois é. O que é que isto tem? É 145, 70, acho eu. 13. E não vejo isto com tamanho de 14 sequer. 13. Por isso, alto como está, isto curvar não será melhor. No curvo. E andar, anda. Está a fazer 05 ainda? Já, 05. Está a fazê-lo ao busque. Olha, já não marcamos de novo. Já marca de novo. Já marca de novo. Já marca de novo. Já sabes, sempre que passas os 20km de hora, é a pancadinha pelo descolar. Neste momento está a fazer 05. Ainda há coisas a rever e ainda vale a pena estar já. Mas isto depois é para fazer um bar. Sim. Tens isto provisório para não estragar nenhuma peça. Para não estragar ainda. Exatamente. Ok. Este motor teve algum tempo parado e ficou assim e agora entretanto já há de levar um boquinho mais de pressão. Tem que levar isto. Olha aqui. Olha para este poder de inclinação. Está a traseira a saltar, se larga lá o acelerador veja. É pá, não consigo arriscar que isto não me inspira muito a confiança. Mas ele a espirrar, é um espirro do caralho se espirrou. Isto está a fazer 05 isto não é nada. Pois, digamos que é só um super arzito ligeiro. Mas assim não me parece... A espirrar, ele a espirra forte. Olha e fala-me agora da mecânica. Ela está... É mecânica do Renault 5 GT Turco. É mecânica do Renault 5 GT Turco. Mas que é original, tem material já. Conta-me tudo. Tem... Tudo? Conta-me tudo. Conta-me tudo. Carlos, contamos tudo ou não? Tem que perguntar ao sócio do carro. O sócio vai aqui muito a calar. Se eu soubesse tu eras assim... Tinhas ficado em terra. Tinhas ficado em terra. Isto quem veio aqui tem que ir a curtir. Pá, ficou um... Para um bocadinho. Já está. Já está. É pancadinho. Está bom. Já sobe assim. Pá, levou um motor de GT Turbo. Era um motor que já tinha sido meu. Foi para um amigo meu também. Pá, tem a cabeça descomprimida e trabalhada. Coletor de admissão trabalhado. Retarando tudo o que é anglosquentes foi tudo retirado. Para o ar fluir melhor. Sim, sim, sim. Pá, tem uma camo de um atmosférico. Ah, já tem o truque da camo. Já tem o truque. Tem uma camo de um atmosférico. Ah, e tem o volante aligerado. Não tem mais nada. Ah, tem um toque. Sim. Tem um toque. Tem um toque. O volante aligerado não tem mais nada. Sim. Num carro turbo. Um pózinho aqui, um pózinho ali, um pózinho na camo. Quando isto levar a pressão que lhe é de vida. Grão a grão e chega ali ao carro. Ah, ah. Quando isto levar a pressão que lhe é de vida. Isto é carro com um setup assim. Vá, como está, mas como é um bocadinho mais de pressão fazer aí que o cavalo acha. Isto parte-se do princípio que tudo o que está aqui é parecido com o meu. Vais andar a 170, 180. Isto com um turbo com um T5. Isto tem um T2 de origem. Uhum. Com um T25. Vá, quando andei nos 180 cavalos eu vou fazer um 3, um 4 pressão. Um 5 por aí. Já. Com um pneu 145. Qual que é isto? Não, se entretanto levar as outras antes a gente depois já vai meter um pneuzinho. Não. Isto é a GDSI. Isto é a GDSI. Olha, entras na retúnica e ainda pisas e saias a patinar. É para isto. É para isto. Isto é. Não havia uma série na televisão que eles andavam de Renault 5. Havia. Não me recordo. Sei que havia um que era de 2 cavalos. Havia dois cavalos. Mas havia uma qualquer que andava de Renault 5. Já não me lembro. Isto é. É mesmo assim pá. É mesmo assim. Eu quero ver um vídeo disto a vergar um carro cujo motor é as letras da tua matricula. PD. Isto tem que vergar um PD. Não metas em trabalho. Não metas em trabalho. Fiquem aos meus subscritores comente aí. É um jogo que meteu pressão no TEL e envergar um PD. O teu é PD? Eu tenho um PD. Que este é o primeiro. Olha qual é a coisa. Esta foi boa agora. Esta foi boa agora que eu também tenho um PD. Oi. Agora eu não sei se na altura que sai este vídeo se eu já relevo que tenho um PD. Mas eu acho que já. Eu acho que já. Eu acho que já. Não acho que já. Já já já. Eu tenho lá já o vídeo editado. Já. Por isso não vamos estar a falar já disso. É isso. É isso. Pá. Depois tem travões na frente também do GT. Pá. Para travar um bocadinho melhor que senão ainda é pior. Sim. Histórias de entrares nos discos. Um disco único. Um anodisco. Como é que vocês vão chamar isso? Olha. Posso puxar um bocadinho na reta da Alemanha? Mas pode. Da Alemanha. Não sei até onde é que isto vai mas podes puxar não. Vai até onde é que vai. Também estás a brincar por isto. Estou a querer. Olha o ponteiro não sabe se vai a 6 ou a 110. Claro. Está a cortar mal. Está. Está a marcar mal. Terra. Olha lá. Está todo maluco. Acorda rapaz. Que graças. Malta não conseguimos ter o real feedback. Isto é porque a gente está a andar bem. E o carro vai marcar a 80. 100. 80. 120. Isto está a andar bem. Está a andar bem. Vocês não conseguem ter a real perceção no ponteiro. Ponteiro. Ele já está a desenvolver e ainda não passou dos 90. Ainda bem. Ele não sabe onde é que anda aí. Não valeu o esforço. Não pá. A fita isoladora a final. A final não resolveu. Não nos dá. Mas já temos combustível. Sim. Já não é nada mal. Já podemos andar às voltinhas para trás e para frente. Olha. Como eu falei era em combustível. Como é que é os consumos de um GT2? É pá. Não sei. Um 10 daqueles gajos tipo mete gota. Quando acabar mete mais. Mete gota. Vou andar e mete mais. Mas é carrinho que não me deve uma má menos 10. Há pá. Há quem faça 8. Tenho um amigo meu que não passa dos 90. Ele sabe quem é quando vira o vídeo. A que a gente gosta é com ele. Pá e faz consumos de 7 ou 8 consegue fazer. Pá eu nunca consegui fazer consumos desses. Isto está a puxar para caralho, ainda vamos a 80 km. É pena, é pena, é pena, olha lá, vamos a 80 km. Vai abaixar ainda? Vou puxar e vai abaixar a velocidade. Travagem atrás, isto é tambor? É, é tambor. E vai continuar? Deixas experimentar. O disco é mais pesado. Tem uns abrandadorzinhos. Tem uns abrandadorzinhos. Se tivesse travado pressa, não te agares à caixa também. A caixa já travou de novo. E falei assim. A viagem que fez foi de Sinta para aqui. Ou seja, os discos ainda nem sequer estão acamados. Isto era um disco que estava lá na garagem, por isso. Isto ainda nem está acamado. Está mais que acamado, está um espetáculo. Isto quer é andamento. Isto quer é andamento, exatamente. Olha, a velocidade agora morreu de vez. Olha, agora morreu de vez. Não, já nem que a pancada do amor ela acorda. Não, já não vai. É pena. Este projeto não está acabado, olha. Não faz mal. Assim é que eles têm piada. Assim é que eles têm piada. E não te cair mais nada, já não é mal. Ainda há bocado que cair um plástico, mas ainda não estávamos a filmar. Não estávamos a filmar ainda. Bem, malta, queres acrescentar mais alguma coisa? É pá, não. Tu tens garagem para fazer Renault 5 Turbo? Como é que funciona? Só fazes para ti? Só fazes para ti e para amigos? Como é que funciona isso? Normalmente faço para mim e para amigos. Ok. No meu caso o Carlos tem um GT Turbo que também foi feito lá. E como há mais malta que tem carros feitos lá. Não faço muitos trabalhos para fora porque também não tenho tempo e nem a minha vida. Só faço isto ao sábado. Pai, tenho uma garagenzinha onde ponho os carros e faço as coisas. E GT Turbo é de olhos fechados? Sim. GT Turbo é de olhos fechados. Pai, quando tenho coisas para fazer. O GT Turbo tem-se ir lá da garagem e o meu. E tem que ir para o outro lado para eu trabalhar lá. Tem que ser. É um part time. É um hobby. Mas pronto, de qualquer maneira, se o Jogo depois quiser eu deixo na descrição o contacto dele. Pai, malta, se tiver GT Turbos. Ou Ronses Turbos. Só esses Renaults assim Turbos. Que queira dar? O Perlimpim? Ou o toquezinho extra? Ou restaurar alguma coisa? Aqueles toquezinhos. Ou quem sabe tens um motor do GT Turbo e o teu avô tem um TL. Vamos fazer. Traz que o Joga trata de ti. O Joga trata de ti. Bem, malta, fiquem bem. Patina. Patina. Subscrevam, partilhem. Não vos conseguimos mostrar a real velocidade, mas isto sobe. Sobe. E sobe bem. Ficará se calhar para uma próxima. Se o Joga, entretanto, não vender o carro, não vender o carro, a gente volta aqui já com o resto do carro polido, já marcar a velocidade e já com uma pressãozinha extra. Ok? Valeu. Fiquem bem. Grande abraço. Gás. 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 Fála. No, com質os. Vá. 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 Fá. Vá. Como já é o segundo carro que tu trazes aqui, eu sei que andas sempre a inventar num GT Trouxe-te uma prenda, se não te der jeito para este projeto, poderá-te dar para o outro. E tu disseste uma coisa que tu me disseste ontem que não tinhas neste. Não. Não tinhas neste. Abra lá. Funciona neste? Funciona, claro. Funciona neste? Funciona. Pronto. Eu de mecânica sou zero. Espetáculo. Funciona? Funciona? Então olha, uma dump valve aqui para o meu amigo Joca. Obrigadinho. Que já é o segundo carro que me traz aqui. Espetáculo. É um agradecimento. Para a próxima já faz... Espetáculo. Agora como é que isso se monta, isso já não é comigo. Isso não é comigo. Está aí uma dump valvezinha. Não é daqueles 300 euros, mas para os presentes low cost, uma dump valve low cost, é o que se quer. É o que se quer. Malta às vezes estava-me sempre a dizer, não fazes giveaways e isso. Eu disse, pá, eu não sou muito daqueles gajos churões profissionais na internet. Eu chego a alguém e estou-me a cagar. Dou e pronto e não sei o quê. Agora aqui filmei só por ocaso da piada. Foi pela piada que tu me tinhas dito onde? Que não tinha dump valvez? Não, este não tinha. E eu disse, pá, eu acho que tenho lá uma dump valve que me mandaram em tempos. Então vou levar para o Joca. Boa surpresa, obrigado. Então, sem rascar a ti, sem rasca-lhes-me a mim o carro para eu filmar. Não, sem rasca-lhes claro. E o amigo continua a calar. Fuzga-se. Nem a dar-te uma prenda, pá. Sai fora, pá. Nem a dar-te uma prenda, pá. Vai, Malta. Ainda acabemos de trazer outra. Foi uma brincadeira. Sim. Sempre que ao VGT Tour você traz-me cá, rapaz. Eu tenho lá um atmosférico, eu te imagino. Ah, pois é, pois é. Falta esse... Aliás, a gente já tinha andado a falar para filmar esse... Esse atmosférico. Esse atmosférico. Tem que vir cá. Ah, devido. Muito usado em pista, já. Já há muito usado em pista. Já há um bocadinho, já. Vai. Foi uma brincadeirazita de fim de vídeo. É para espirrar. Ah, obrigado. Obrigado. Olha, estávamos a dizer que isto tem caixa? É caixa de 1.200. 1.200. 1.200. Estava a dizer 1.200. Não, mas é 1.200. É do GTR. Olha, eu até tenho medo de arrancar com estes. De 50. Estou a dizer que está assim. Mas um bocadinho ficávamos no sítio. Tivemos ali 10 segundos no mesmo sítio. É pá. A gente vai rápido, eu tenho certeza absoluta disso. Não pode. É isto é que las marca. Está feito. Está fixe. Correto. Está feito. Obrigado.